Beleza Oxi O pior que eu saio O que eu faço aqui agora? Tá pra voltar normal? Ah, não foi! Mano Cê voltou? Cê voltou? Cê voltou! Cê voltou! Mano, que 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 você fez velho? Mano, que que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Pedro, não, é essa Pedro, na moral velho Tem que ser essa velho Cara da vida velho E aí família Cês tão de boa? Eu tô de boa Trofa, chamei o Pedro Beleza, mano, chamei o Pedro Pra gente zerar o laser Dash lendário, irmão, vai ser De primeira, escuta o que eu tô falando Mano, não vai dar nem 5 minutos De vídeo, porque a gente vai zerar de primeira Tá bom? Se você for novo, se você for nova, já se inscreve No canal, ativa o sino das notificações Para não perder os próximos vídeos E cara, deixa o like, eu vou ser ousado Metinha pra esse vídeo É de mil likes Mano, se a gente bater vai ter uma surpresinha Pra vocês, tá bom? Então é isso Usa nosso código lá na loja, beleza? Bota lookzinho na loja Fechou pra nos ajudar E sem mais enrolações, bora pro vídeo Família, tamo na primeira rodada, beleza? Tamo aqui com o Pedro Ai, carica Bora, rapaziada Bora, Pedro Eita Vamos zerar, hein, Luke Mano, eu falei aqui pra galera, vamos zerar de primeira aqui, pra não ter erro É isso, véi, ó Eu não zerei, meu, o Luke já chegou mais longe que eu Não cheguei tanto esse mapa, mas dá pra gente zerar esse aqui Dá, mano, qual que é o teu recorde, Pedro? Conta pra nós Ah, filho, eu preciso nem falar Quer nem falar Eu não joguei muito esse mapa, não Mas eu me garanto, me garanto Não, você é um brabo Deixa eu te contar uma coisa Quando pegar 1 minuto e 45 Vai vir um laser azul da esquerda, beleza? Ah, tô adiado, tô adiado Fechou, então bora O laser azul que é da esquerda eu não sabia, não Mas na primeira vez que eu joguei esse mapa Eu morri porque o laser azul veio e eu pulei Mano, esse daí trola muito Muito Tipo assim, você fica com a tela alta Do lado, ele parece tipo o laser verde Parece que, olha, vai ficar aqui assim, ó Parece ser normal E quando, assim, também nesse quadrado Parece que vai bater a cabeça, sei lá Cara, dá impressão, né, mano De verdade Literalmente nem chega perto Mas bora Mas fala aí, Luke Qual que você achou desse mapa, véi? Gostou, mano? Eu dou nota 10, mano 10 de 10 Velho 10 de 10 É um dos meus mapas favoritos, véi Eu gosto muito de laser dash, Pedro Você gosta de laser dash? Gosto, gosto, gosto É uma mistura de laser dash com laser com BDL Com tudo, fi, com tudo Aham Só faltou RH e é CP Nossa, mano, mano Eu não duvido nada que logo, logo eles tão criando um mapa assim Um rush laser Aí Nossa, ia ficar top Rush É Já vamos dar essa ideia pra galera Ó, 1 e 45 Vai vir um laser azul Aí, ó No time, fi Ai, acho que eu morri, morri Meu Deus do céu Eu, eu tava atrás E veio muito Não, não, não tem problema, Pedro É Primeira partida pra ler É Tá de boa, mano Vamos pra segunda, pai Rapaz O que que você acha? Acha a gente passar mais rápido Porque a gente Acabou morrendo ali Porque a gente ficou muito atrás Demorou muito, né? Aham Sim Porque quanto mais atrás Mais lasers vem E tipo assim Mais pressão fica Porque a gente tá perto do void Faz sentido, mano É melhor a gente ficar aqui, ó Bora Mais aqui na frente, né? Isso, boa, boa ideia Sim Bora, bora então, mano Ó, a nossa estratégia já está formada Já pegamos o recorde, velho Já pegamos o recorde Foi 4 e 9, né? Ou 4 e 10 4 e 10, vai 4 e 10 4 e 10, mano Bora que bora então, rapaziada Então, ó Todo mundo que tá acompanhando até aqui Vai deixando like, né? Não, Luke Like é de graça E ajuda pra caramba, velho De coração Isso, é isso Bora então, mano Ainda mais com essas lendas aqui, velho Jogando Lukezinho e Pedro Tá maluco No mesmo dia Ah, não No mesmo vídeo, velho Isso Bora passar aqui, ó Nossa, quase que eu acabei me morrendo Nossa Luke, será que tem como passar no meio desse Desses lasers ali, velho? Caraca, eu acho que Vou quando vier o obstáculo te falo Tá Mano, eu acho que dá pra passar De boa Ai, tá boa Tô vendo aqui, relaxa Tô boa Mano Se pá, dá pra passar Entendeu? Aqui, ó Aqui não é esse aqui, não Eu vou te falar qual que é É o azul Tá Ó, faz isso aqui, ó Ei Ah, agora que sumiu o bloco Agora ficou o mech Ó Pedro Ah, desculpa aí Tá até brincando já O menino Boa, passei Boa Mano, eu acho que tipo assim Cara, eu acho que eu nunca imaginei isso, velho Nunca imaginei isso Nossa 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 Mano, o meu boneco O breque Será que era aqueles breques que vai um pouco pro lado, pá? Ai E ele entra dentro do laser? Sei É esse meu breque que ele foi, eu pensei assim, eu morri E era o breque, eu quase tirei o breque e fui pro lado Graças a Deus, era só o breque mesmo, rapaziada Ai O azul 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 É Se ele era grave no primeiro, eu tive um delay ali Não, não, não Fica tranquilo, fi Bora Azul Boa Essas bombas aqui não ajudam de nada, eu acho Só assim, se você estiver lá atrás É Aqui, ó Nesse laser aqui, passa aqui dentro assim, ó No meiozinho, na borda Ai Nossa Passei Ai, passei Ufa Mano, que susto Pensei que eu ia morrer depois com você Caraca Vai, vai pra direita Ô, tá comigo, tá comigo Três minutos de look Mano, metade já foi de novo, cara, a gente tá muito bem Metade já foi Nossa, quase que eu pulei esse azul Pior que o dedinho costa, né, pra pular o laser É, velho, costa Ó, de novo Pior que parece muito, mano Ah Ah, é? Verde, verde O verde é sempre lentinho, mano, acho que é mais de boa Pior que o azul, ele sempre é o que mais encurrala a gente, né, velho É, velho, é verdade Mas complica Nossa, passa aqui Pode passar, passa, passa Boa Boa Vambora, rapaziada Tamo bom demais, mano Tamo muito bem Boa Vamos ser puxado aqui, né Bora Passa Aqui não compensa, velho, brecar nesses espinhas É, aqui não compensa brecar nesses espinhas, né Tipo assim, a mão coça pra ir, né, velho Dá uma vontade, né Ah, é? Passamos Tem que tomar cuidado porque se for errado ali, lascou Vamos dar xzinha aqui Tamo bem, hein, Luke, tamo bem, hein Tamo, filho Mano, já vamos bater o recorde da passada Azul, azul Azul Aê, tranquilo Tranquilizando Nossa, deu um junto ali Passa Tamo bem, hein, Luke Tamo bem demais, Pedro Só tranquilizar, mano Só tranquilizar Beleza Ótimo Ótimo, galera Não deixar a pressão subir, velho Porque a gente tá muito bem nessa aqui, mano Mano, a gente tá muito bem, velho Eu não vou falar tanto porque eu vou me concentrar, velho Que eu quero muito zerar esse daqui com você, Pedro Ai, quero muito zerar Bora Esse aqui, aqui Caraca Tamo bem, rapaziada Boa Mano, 10 segundos aparece o cronômetro, Pedro Nossa, bora, Luke Bora, filho, bora Aí Bora, que bora Tamo amassando, rapaziada 47 Ó, 47 Apareceu Um minutinho, filho Um minutinho, Pedro Bora Agora, Luke Não pode ir, não pode começar a deixar a pressão Não, tá tranquilo Azul, azul, azul Aê Eu fui puxado, eu fui puxado Azul, azul Relaxa O que faz aqui? Meu Deus, lascou Meu Deus Não tinha Mano Não tinha o que eu fazia ali Caraca O azul ferrou nós, tropa Caraca O azul lascou a gente Nossa 30 segundos Minha Minha, na moral, velho Eu já tô ficando Pê da vida Que esse mapa Não dá Não dá Não dá Cara, que mapa impossível Mano Cara, é muito chato esse mapa Mas é assim que a gente gosta Ele pode continuar trazendo Mano, muito Cara, esse mapa é tão chato Mas é tão chato Que ele chega a ser top pra caramba Ele é muito top por causa disso Tá ligado, velho Mano, ele é surreal esse mapa Tá ligado? Deixa eu falar com o Pedro aqui Voltei, Pedro Bora, bora Ó, vai Tomou Homem-Aranha Tomou Tomou Homem-Aranha Pá Gente, ó Passa aqui já, velho Beleza Vambora Mano Por causa de 30 segundos a gente não conseguiu O recorde, o top, velho Vamo lá A gente, velho Por pouco Luke, uma pergunta Com quem você pegou o seu recorde de 45? 45 Foi com o zp4 Caraca, mano Vocês amassou, velho Mas... Como vocês morreram? Foi em qual bloco? Foi... Passando isso aqui, ó Passando isso aqui O zp4 deu o dash muito na beirada, sabe? Aí ele escorregou e caiu Nossa Sim, entendi Mas você acha que se não fosse isso, vocês zeravam? Mano, certeza, viu, velho Porque... Os próximos obstáculos não tava tão difícil, sabe? Entendi E é só segurar aqui Ficar aqui assim, ó Sim Vinha aqui o final do mapa, né? Isso Sim, sim, sim Mas, velho Esse aqui vai, Pedro Mas... Mas eu vi que veio... Nossa Nossa, mano Pode ficar muito na frente que assim, ó Porque se vier um... Vem um obstáculo do nada, né? Já era Sim, sim, sim Ó, vai vir um azul Você já aprendeu Bora Azulzinho de cria Bora lá Será que vai ter cronometro em todos os mapas ou não? Ué, eu acho que vai, viu, velho? Acho que vai, hein? Vai, tá demais, hein? Vai, enfim Esse copé, ele tá como? Fazendo a boa pra galera Insano os manos Relaxa Beleza Aqui, brequezinho Insano Acho, trapinha Aqui é eu e o Luke, tropa Aqui é eu e o Luke Vambora Mano, se eu e o Pedro não zerar esse mapa Ninguém zera, família Esqueça tudo É, mano Se eu e o melhorzinho do game Não zerar Então Zera Passa Aí, ó Azul Ai BNN Nossa, mano Ou Eu tive uma visão insana ali, velho Visão de águia Claro, filho Você é o mais visudo do momento Tá ligado? Ah Essa palavra aí nem eu conhecia Eletrofia Ó Dois minutinhos E quarenta e cinco Praticamente Três minutos Praticamente Meio tempo E aí o Luke vai zerar isso aqui, mano Vai, Pedro, na moral É agora ou nunca, Luke? É agora ou nunca, família? É agora ou nunca, azul Passa mais rápido Passa mais rápido Azul pro Teco Azul pro Teco Aí Passou azul GG Passou, passou Agora é verde Verdinho, verdinho, verdinho Boa Eles tão vindo os dois juntos Vamos tomar cuidado Ah, fica aqui, fica aqui Poxa, tava não, Pedro Tá vendo os dois, ó Ah, os dois verdes no caso Não Não, não, não É, dois azul não Dois verdes Pro inimigo dos dois Boa Imagina zerar isso lá pra de barriguinha Será que tem como? De barriguinha? Caraca, igual o As lendas do laser Logo, logo vai começar os vídeos Zerando o laser este lendário Sem emulsos Sem break, né, no caso Sem break, imagina Nossa, velho, deu um medo ali, velho Dá um medo ali de passar ali Dá, velho Aê Caraca, galera Essa aqui tá difícil Com três minutos E cinquenta, mano Imagina com quatro minutos Azul, azul, azul Azul, azul Quatro minutos Outro azul, outro azul Tamo vivo, tamo vivo Outro azul GG Vai vir outro azul Passa você, passa você Vai vir outro azul Veio, veio Passou Passa você primeiro Tá vindo mais rápido agora, hein Tá, 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 tá Agora é o quê? Agora eu acho que provavelmente é verde Caraca, Luke Vambora Quatro e trinta Bora, Pedro É isso, mano Na moral, velho Bora, Luke Passa Bora, galera Vambora, vambora, vambora Beleza Vem aqui agora Eu vou, eu vou, eu vou Vem pra direita Vem pra direita Vem pra esquerda aqui Que ele tava mais Mais aceitável de passar Tá Beleza Agora Oxi Pra piar que eu saio Como faz assim agora Dá pra voltar normal? Ah, não foi Mano Cê voltou? Cê voltou? Cê voltou? Cê voltou? Cê voltou? Mano Que que você fez, velho? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pedro Pedro Não, é essa, Pedro Na moral, velho Tem que ser essa, velho Cara, dá vida, velho Mano Que susto Azul, azul, azul Azul? Mano, que que tu fez, velho Não, Pedro Pedro Não tinha o que fazer Mano Caraca Meu Deus Família Meu Deus Que susto Tá ligado Pra lá, mano Bora, Pedro Pra vocês Eu achei que esse mapa Ia ser mais difícil Do que cê pensou também Cara, concert Não, mais difícil Mais fácil, né? É, é, é verdade Eu falei errado Mano, eu pensei que esse mapa Quer que ele seja mais difícil, Pedro Tá maluco? Mano, eu pensei que esse mapa É bem mais fácil E tá muito difícil mesmo Tropa Nossa Não, na moral, velho Juntando tudo Deve dar umas 3, 5, 10 horas, velho Na moral É, mano A gente já tá doido Jogando, velho Quanto na semana? Ah, não, galera Bora então, mano A gente não pode desistir Porque, velho Nosso objetivo vai ser ser Os primeiros influenciadores Eu não sei se algum influenciador Já zerou Provavelmente Não sei Não vi ninguém zerando Não, pelo menos do BR não Do BR ninguém É, do BR não Mas da gente ser É Lukezinho e Pedro News Stumbleguys Lukezinho e Pedro São os primeiros Primeiras pessoas Brasileiras A zerar Laser test lendário Meu amigo Eita, mano Mano, a gente vai zerar isso aqui, velho É isso, Luke Porque, ó A gente já pegou time de alguns lasers que vem Né A gente só tá morrendo, velho Porque, às vezes Eu tô trolando, né, mano Às vezes a gente tá trolando, rapaziada Bora lá, mano A gente acaba Se confundindo Porque, velho Principalmente laser, velho A gente se confunde muito Fica Embaralha muito a nossa visão, velho Aí a gente acaba Iludi Earth tremendo Aquela Famosa intrigada Mano, é muito laser, tropa De ver se você olha pra cá Tem laser pra cá Tem pra cá De ponta cabeça Você tá maluco Imagina lá no 5,55 Mano Azão Boa Cara, se a gente zerar isso aqui, velho Mano Eu vou Eu vou Eu vou Ficar muito feliz, mano Aqui, ó Azulzinho Boa Passa aqui insano Não vai muito pra frente Tropa, na moral Eu vou ficar Pianinho, velho Só Vambora Só jogando Aconteceu aquilo Sabe a gente tomar o espinho no bloco? Sim, foi Sim, sim Isso acontece bastante Foi o que deu lá Aí Passa aqui É Não vem azul Azul, azul, azul Eu acho 2,5, família Vambora Azul Nossa, velho Tá vivaço? Tô Vivaço na unha Porque eu perdi Metade da vida só ali, mano Caraca, galera Deu uma pressão muito doida ali, Luke Mano, de verdade, velho Bora De verdade, mano Tô 3 minutos Cara, mano Se o vídeo estiver quieto Tropou A gente vai ser desanimado Alguma coisa A gente tá gravando esse vídeo De madrugada, rapaziada A gente tá aqui há horas, velho Então dá um desconto, fi Seu desconto É o likezão A inscrição E é isso, velho Vai Ah Vai O like, a inscrição Comentário Muito importante, rapaziada Comenta que cor É o céu, tá ligado? É o céu, velho Eita Opa Passa Calma Calma, galerinha Aqui eu vou passar aqui por dentro Belém Aqui eu consigo passar aqui de boa Aqui também, mano Caraca, que sincronia A gente teve agora ali, tropa Dentro daqueles lasers ali, mano Bem complicado Mas estamos já, velho Acostumando Nossa, quase que a gente está É E aí, o verde tava lentinho, mano E tava complicando Sim, velho Desde que ele tá trolando, velho Esse verde, mano Que laser Azul Mano, quatro minutos, hein, Pedro? Quatro minutos Azul Verde Ó, azul Verde Azul Caraca, eu fui baberado Quase que eu fiquei de barriga Dois azul Nossa Caraca Eu jurei que eu ia bater no azul Luke Tá viu, tá viu Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora, bora, bora Relaxa, Luke Relaxa Relaxa Respira Tranquiliza Não preciso de ficar nervoso Porque é normal, mano Esmafa assim, velho Ó Quase cinco minutinhos Estamos quase zerando, rapaziada Tá viva, Luke? Tô, 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 tá, Mike? Vá, vás Tranquilão, velho Azul? Azul onde? Ah, eu vi coisa então, mano Já tô começando a delirar de tanto laser que tá vindo Ai, meu Deus Desce rápido, boa Pedro Na moral, foca, velho Dá vida, velho Só... Mano, vamo lá É, é essa, velho Ai, coisa que eu te dei tanto aqui Bora, bora, bora É verde Beleza Caraca, Luke Azul Fica aqui pra deixar a alza passar Nossa Ai Tá viva? Tô Beleza Eu acho que tô, né? Pedro Calma, Luke Mano, eu perdi a metade da minha vida só aqui, velho Calma, 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 Pedro Foca, foca Mano, foca Mano, foca Pedro Calma, Luke Calma, calma, calma Calma, calma, calma Velho Velho Calma, Luke Velho Calma, Luke Velho Mano, meu Deus Velho velho Caraca, velho Velho, gente Velho! Velho 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 Mano, finalmente Pedro Caraca Boa, mano Mano, tinha que ter a zerada, velho Essa é hardened Senhora Mós Mas então é isso, tá ligado? Zero, zero, amo o vídeo Cara, o videozinho vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Quem gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha Tamo junto, é nóis, beleza? Um grande abraço, valeu Falou E fui!